. Jimmy! Ah, menino, o que foi? Eu vou morrer, eu vou ser morto, eu vou, eu vou, eu vou... Tu vai o que? Tu vai o que, Dirobe? Fala, fala! Jimmy! Ai meu Deus! Ele tá me encarando, ele vai me matar, ele vai pular em cima do meu pescoço, eu vou sangrar até morrer! Jimmy, Jimmy! Ele vai me matar, Jimmy! Quem que vai te matar, Dirobe? Fala pra mim, fala logo! De mim foi muito bom te conhecer, e eu acho que esse é o último adeus que eu tô te dando, então adeus, eu tava crudo! Onde que tu tá? Não grita comigo! Jay Hop, fala onde que tu tá! Eu tô na farmácia! O que tu tá fazendo na farmácia nessa hora? Eu não sei, eu acho que eu vim comprar remédio! O quê? Adeus, mundo cruel! Jay Hop, sai daí, agora! Eu não posso, ele tá me encarando! Quem? Quem que tá te encarando? O gato preto, ele tá aqui faz tempo me encarando, eu não posso sair! É só um gato, abestado, sai daí! Não consigo, eu não consigo, é mais forte que eu! Qual é? Agora tu vai me dizer que tem fobia de gato! Eu tenho! Jay Hop vira macho e sai daí agora! Cala a boca! Vai! Tá! Amigo, gatinho, gatinho, eu sou amigo, amigo... Isso, isso, devagar... Isso, agora faz carinho nele... Tô conseguindo, tô conseguindo, calma, eu... Não consegui... Jay Hop, o que foi, o que foi? Eu vou matar esse gato! Não, não mata o gato, não mata! Eu vou matar! Não mata! Ele me mordeu, claro que eu vou matar ele! Jay Hop, deixa o gato e volta pra casa! Meu Deus, ele tá me encarando de novo de mim! Então encara também! Eu acho que isso não foi uma boa ideia, já que ele tá rosnando pra mim! Socorro! Calma, calma, vamos dar um jeito, respira, vê se não tem ninguém do teu lado! Não, não, não tem ninguém, eu tô sozinho! Tá, tá, olha pro gato! Tô olhando, tô olhando! Ok, o que que ele tá fazendo? Ele tá... Eca! Lembendo... Ah... O quê? Ele tá se lembendo, tá? E não é uma visão muito agradável! Jay Hop, seu lerdo, aproveita pra sair correndo! Mas ele vai me matar! Quem, o gato? Sim, o gato! Mas ele é só um gato, Jay Hop! E aí